A cobrança da taxa das blusinhas deve impactar o comportamento do consumidor brasileiro. É o que aponta um estudo da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. O Alan Ribeiro é quem chega com os detalhes pra gente. Um excelente dia pra você, Wilker. A todos que nos acompanham no Pautas da Igreja, a cobrança do imposto de importação de 20% sobre as compras internacionais de até 50 dólares deve afetar o comportamento dos consumidores online brasileiros. Sete em cada dez entrevistados que costumam comprar em sites internacionais admitem que vão reduzir as suas compras nesses sites do exterior, pois vão pagar mais caro nas compras que faziam. Esse dado faz parte de uma pesquisa que foi realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. De acordo com o levantamento, 98% dos consumidores que faziam compras pela internet no último ano utilizaram algum marketplace internacional. O ranking dos sites internacionais mais utilizados pelos consumidores foram Shopee, 64%, Amazon, 42%, Shen, 34% e a AliExpress, 16%. Entre estes entrevistados, 60% compraram algum produto importado de outros países. A maioria das compras realizadas em sites internacionais vem da China, correspondendo a 54%, depois do próprio Brasil, 31%. Roupas e calçados lideram o ranking dos produtos comprados vindos do exterior. De acordo com a pesquisa, os produtos vindos de fora do Brasil, comprados nesses sites internacionais nos últimos 12 meses, foram roupas, correspondendo a 52% e depois calçados, 33%. Quando questionados a respeito da taxa de 20% de imposto para produtos que custam até 50 dólares comprados nesses sites internacionais, 77% concordam que a cobrança de impostos fará com que os consumidores de classes mais baixas tenham menor acesso à compra de produtos com preços mais baratos. E 32% dizem que a cobrança de impostos em produtos internacionais não vai afetar as suas compras nesses tipos de site. Ou seja, Wilker, o brasileiro aí está estranhando esse valor, vai pagar mais caro, mas não vai deixar de comprar aquela blusinha ou aquele calçado nesses sites internacionais. Eu volto com você aí no estúdio, Wilker. É, talvez vai comprar menos, não vai conseguir comprar a mesma quantidade, mas quem já pegou o hábito de usar as plataformas aí, os sites de compra para fazer as suas comprinhas de blusinhas ou sei lá o que mais que as pessoas estão comprando por aí, com certeza não vai deixar esse hábito de lado. Só que o poder de compra vai diminuir, não tem jeito, né? Não tem jeito, né?